Aí ó, é uma onda voice, música nova, logo menos nas pistas, pega a visão que fica assim ó Ninguém vê tudo o sufoco que passei né, só me entende quem um dia já passou Graças a Deus hoje me mantenho de pé, só tenho mesmo que agradeço o Senhor Prato e bronze é bom, mas eu tô na busca do ouro, deixa minha marca no mundo, quero ser um vencedor Mesmo que já passei por muito desaforo, eu dominei no peito porque sou bom jogador De forma por favor, vê se disposa sem pisar em ninguém, só quero tocar minha vida Se eu posso que tô bem, eles não gostam, morde as costas, mas o Senhor me protege das inveja emitida No dia a dia eu vou correr, pois o tempo passa, quer mostrar pra ficar pra trás Se eu quero chegar lá, vou fazer por merecer e mostrar pra vocês do que eu sou capaz no dia a dia Ah, eu vou correr, pois o tempo passa, quer buscar pra ficar pra trás Se eu quero chegar lá, vou fazer por merecer e mostrar pra vocês do que eu sou capaz Faço minhas canções de coração, apanhei demais da vida mesmo assim tô de pé Tanto que viver, sinto isso, é só mais um dom, ninguém derrubará um homem de fé No final do dia apanho o joelho no chão, agradecendo a Deus pelas oportunidades Peço proteção, através das orações peço perdão e muita prosperidade Tem muitos aí que vem querer criticar, sem mover um dedo pra poder nos ajudar Quando não temos nada, eles não vem incentivar, conquistamos tudo e eles pedem pra curar no dia a dia Ah, eu vou correr, pois o tempo passa, quer buscar pra ficar pra trás Se eu quero chegar lá, vou fazer por merecer e mostrar pra vocês do que eu sou capaz no dia a dia Ah, eu vou correr, pois o tempo passa, quer buscar pra ficar pra trás Se eu quero chegar lá, vou fazer por merecer e mostrar pra vocês do que eu sou capaz Ah, é só um salto.